Olá pessoal, eu vou ser Edina aqui com vocês e hoje eu vou falar com a samambaia rosa. Se você gostar do vídeo, deixe aqui uma curtida, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Vem comigo! Vem! Samambaia rosa. É uma herbácea nativa do México, através da América Central e do Caribe América do Sul tropical. Eu cultivo em meia sombra, longe de corrente de vento. O substrato que uso é rico em matéria orgânica, fértil e bem drenado. A poda só de folhas secas ou doentes. A adubação nos meses mais quentes, primavera e verão. Multiplica-se por brotos laterais. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram e ativaram o sininho do canal. Até o próximo vídeo!